Deputados estaduais que integram a Comissão de Finanças e Tributação aprovaram o projeto de lei do deputado Nilson Berlanda, que pretende ampliar de 60 para 120 meses o prazo de celebração de convênio entre unidades prisionais e iniciativa privada para atividade laboral de detentos. De acordo com o autor, a nova regra estimula que empresas já parceiras mantenham os convênios e incentiva novos interessados. Segundo o parlamentar, com o prazo legal em vigor, empresas perdiam interesse pelo investimento que faziam e não recuperavam por conta da produção não ter tempo hábil. Além disso, é a oportunidade de ressocializar o presidiário durante o tempo de detenção, como defendeu o relator deputado Silvio Dreve. Com esse prazo, que agora está sendo ampliado, se for sancionado pelo governador, evidentemente, passa de cinco anos para dez anos. Então dá mais segurança jurídica para o investidor, ou seja, para a empresa, que precisa adquirir mais máquinas, mais equipamentos, mais espaço físico e permite também até ampliar o número de detentos que participam desse programa. A comissão também aprovou o projeto de lei que equipara a fissura lábio-palatina ou anomalias crânio-faciais às deficiências físicas. O objetivo é assegurar direitos legais a esta parcela da população. O colegiado aprovou ainda a conversão em lei da medida provisória que assegure o ressarcimento a hospitais por conta de internações em leitos de UTIs para vítimas de covid-19. Obrigado. 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 Obrigado.